Um rojão estava caindo com velocidade de 20 metros por segundo, então está aqui o rojão caindo com uma velocidade de 20 metros por segundo. Ele explode dividindo-se em duas massas iguais, uma vem para cá e outra vem para cá, e o ângulo entre as duas é 120 graus. Determine o módulo da velocidade de cada um dos fragmentos após a explosão. Então vamos pensar no problema. A gente tem duas situações, antes dele explodir e depois dele explodir. Então eu sei que a quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois. Por que agora eu coloquei uma setinha aqui em cima do vetor quantidade de movimento? Porque agora eu vou ter duas direções aqui para me importar no meu problema, o eixo x e o eixo y. Então aí quando acontece isso, a gente tem que mostrar que a grandeza é um vetor colocando essa setinha em cima da grandeza. Então vamos ver o que acontece nesses dois eixos. Bom, quando aconteceu a explosão, no eixo x, um pedaço foi para a direita e o outro pedaço foi para a esquerda. Mas como eles têm massas iguais, a velocidade que esse tem vai ser igual à velocidade que esse tem, concordam? Já que eles saíram com ângulo de 120 entre si, então essa velocidade vai ser igual a essa velocidade. Então no eixo x, as duas velocidades vão se cancelar. Então o vetor resultante no eixo x vale zero. Então isso facilita bastante o problema. Agora no eixo y, quando eu for calcular o vetor resultante, os dois vetores se somam. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter um vetor resultante, né? Que vai depender então desses dois vetores, né? Então vamos calcular quanto vale esse vetor resultante. Então antes eu tinha um corpo de massa m caindo com uma velocidade de 20 metros por segundo e depois eu vou ter dois corpos de massa m sobre 2 com velocidades que vão ser no eixo y, né? Eu estou pensando no eixo y, no eixo x eu já vi que a resultante vai dar zero. Quanto é que vale essa velocidade aqui decomposta no eixo y? Ela vale v cosseno de 60. Por que 60, né? Eu dividi 120 em dois, né? Então fica 60 para um lado e 60 para o outro. Então se eu pegar esse vetor aqui e quiser representar ele nessa direção, eu vou fazer ele v cosseno de 60, né? Cosseno porque esse cateto aqui é o cateto adjacente, né? O que está mais próximo do v, né? Não é o oposto que está mais longe do v. Então eu vou escrever v cosseno de 60. A mesma coisa eu vou fazer no outro, né? Aqui está o v, eu vou usar o cosseno para projetar ele aqui no eixo y, que é o eixo mais próximo do ângulo, né? Então novamente eu vou usar aí o cosseno, né? Para fazer essa projeção. Então aqui eu tenho m, aqui eu tenho m, aqui eu tenho m. Então já percebo que eu posso cancelar. Bom, o cosseno de 60, ele vale 1 sobre 2, né? Mas se eu somar esses dois camaradas, então eu vou ter 2 vezes v cosseno de 60. Ora, 2 sobre 2, né? Então 20 vai ser igual a v cosseno de 60 é 1 sobre 2, ou 0,5, né? E aí esse 2 passando para o outro lado, vezes 20. 20 vezes 2 dá 40 metros por segundo, que é a resposta da letra D. Beleza? Beleza? Beleza?